Olá amigos, muito bom dia a todos! Está começando mais uma edição do AgroLink News nesta quarta-feira, hoje dia 14 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós temos muitas informações para vocês ficarem muito bem informados. Vamos falar sobre o andamento da colheita da soja pelo Brasil, destaque ainda para o estado do Mato Grosso do Sul, que está encerrando seus trabalhos de colheita da oleaginosa, mas que está enfrentando problemas com relação ao milho safrinha. Além disso, vamos atualizar os indicadores econômicos, trazer os principais destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais aqui no seu podcast diário. Em agrolink.com.br você pode conferir as principais reportagens, entrevistas e matérias atualizadas relativas ao agronegócio. Na cadeia leiteiro, o preço do leite ao produtor registrou uma nova queda. A cotação fechou em R$ 1,94 o litro, um recuo de mais de 2,5% em relação ao mês de fevereiro. Na comercialização de frutas, as exportações de manga foram recorde no ano passado. Boa notícia para a cultura da manga. Os números representam um aumento de 13% com relação a 2019 e a Secretaria de Agricultura de São Paulo está propondo alternativas com relação à comercialização dos produtos agropecuários. O órgão segue monitorando os efeitos das restrições de isolamento social por conta da pandemia. No Mato Grosso do Sul, ainda é destaque a implementação do sistema integração lavoura-pecuária-floresta. Com mais de 2 milhões de hectares plantados, o Estado é um dos que mais adotou este sistema pelo país. No mercado internacional do açúcar, os preços, atenção, começam a semana com um comportamento misto. Os resultados apresentaram baixas nas telas de maior liquidez e alta nos vencimentos de entrega mais longa. Ainda no mercado externo, a Argentina ameaça fechar a exportação de carne. O governo do país vizinho está insatisfeito com os preços oferecidos pelo produto nesta metade do mês de abril. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. Visite o nosso site e fique muito bem informado. E a gente abre o programa de hoje falando sobre os trabalhos da colheita da soja no país. Mais de 85% da produção brasileira já foi colhida. Os detalhes a gente acompanha direto do portal Agrolink com Elisa Malischewski. Segundo o levantamento da AG Rural, 85% da safra brasileira de soja já foi colhida no ciclo 2020-2021. Os números foram fechados na semana passada. Os trabalhos estão praticamente encerrados nos três estados do centro-oeste e em Rondônia. E avançam sobre os talhões finais do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Já no Rio Grande do Sul ainda há atraso em comparação com anos anteriores. No Mato Grosso, principal produtor nacional que enfrentou atrasos em função das fortes chuvas em fevereiro, 99,9% das áreas de soja estão colhidas. Algumas áreas seneadas mais tardiamente vêm compensando os rendimentos das primeiras áreas, que tiveram que enfrentar a seca, o que reforça as estimativas de que os produtores podem colher 57,81 sacas por hectare, na média para o estado, de acordo com o IMEA. A consultoria estimou a produção brasileira de soja em 133 milhões de toneladas no fim do mês passado. O número deve ser revisado novamente na próxima semana, Rivas. Muito obrigado pelas informações. E a gente segue falando sobre a produção de grãos. Vamos agora até o estado do Mato Grosso do Sul. O estado enfrentou atrasos na colheita da soja, o que deve impactar no plantio do milho safrinha. Para falarmos mais sobre a produção agrícola, eu converso agora com o superintendente de produção, agricultura familiar e ciências da tecnologia da pasta da agricultura do estado do Mato Grosso do Sul, superintendente Rogério Beretta. Muito obrigado por essa entrevista. Para iniciarmos esse bate-papo, eu lhe pergunto em que estágio hoje está a colheita da soja e quais são as perspectivas para o mercado com relação à venda do grão. Olha, a colheita de soja teve um atraso considerável aí devido à época de plantio, né? Houve um atraso bastante grande, mas a colheita nesse momento, né? Ela está praticamente finalizada, faltando muito pouco aí, em torno de 1% de algumas regiões, mas a gente já pode considerar a colheita como finalizada. Algumas regiões tiveram problemas também de soja madurecendo para colher aí antecipadamente devido à questão climática, mas os produtores estavam organizados e o parque de máquinas atendeu e correu tudo bem na colheita. A gente tem uma expectativa muito boa de recorde de safra aqui esse ano. A soja desse, da safra 2021, foi comercializada significativamente de forma antecipada, né? Os produtores vendo aí a expectativa de bons preços comercializaram com antecedência. Muitos produtores comercializaram R$ 98,00 a R$ 110,00 e depois do momento entregado, o Carvalho entregando a R$ 150,00, mas isso é necessário para poder dar segurança para o produtor no fechamento dos custos da planilha de custos e os produtores, então, estão satisfeitos com o resultado do ano. Agora, superintendente, para a safra de milho houve um atraso no plantio do grão e agora há uma preocupação com relação a este tempo seco, o que pode ser feito para evitar ou, quem sabe, mitigar as perdas na lavoura? Olha, veja bem, nós tivemos realmente um atraso no plantio, né? Nossa janela de plantio aqui, que se encerrou em março, mas a gente sabe que isso avançou, avançou porque os preços do milho no mercado estão satisfatórios e o produtor resolveu avançar a janela de plantio, correndo um pouco mais de risco. Não previa esse tempo seco no momento, a gente está com algumas regiões bem afetadas por falta de chuva nessa região, nessa semana que estamos passando aqui, a semana passada é essa e nós temos uma previsão do retorno das chuvas para o final de semana e não podemos deixar de dizer também que esse atraso no plantio do milho expõe algumas lavouras, principalmente da região sul do estado, há um risco maior de riada, mas isso ainda está um pouco cedo para a gente poder prever, né? Então esse risco aumentou e as condições climáticas normalmente estão preocupando consideravelmente, mas os produtores se precaveram muito pouco com irrigação, a irrigação nossa começa a crescer agora, um número de projetos muito grande de que vocês entraram com a irrigação para poder trabalhar essa questão climática com mais tranquilidade e o seguro, né? Então os produtores também lançando mão e plantando com seguro para poder, no caso de perdas por questões climáticas, poder ser ressarcido. Rogério Beretta, além da questão de tempo, o estado do Mato Grosso do Sul também tem enfrentado algumas pragas na cultura do milho. Quais são as ações que estão sendo tomadas pelo governo para vencer estes entraves na lavoura? Olha, a gente tem realmente algumas questões de pragas, é uma novidade que está entrando aqui, não é novidade em termos técnicos, mas Mato Grosso do Sul não tinha tanto o problema da cigarrinha, né? E esse é um problema que está aumentando consideravelmente aqui em algumas regiões, principalmente do sul do estado. E o governo do estado, em parceria com as fundações de pesquisa e as universidades, já desde o ano passado, vem desenvolvendo pesquisa para selecionar variedades tolerantes e resistentes a essa praga, de modo que o produtor fique menos exposto, né? A cigarrinha, ela se perpetua no campo aí, principalmente pelo milho tiguera, né? O milho que sobra aí entre o plantio e outro e pelas lavouras de milho e um pouco também ele se perpetua nas braquiárias. Então, isso tem complicado, tem tido uma população alta no campo e está causando prejuízos consideráveis em algumas lavouras. Nós estamos conversando com o superintendente da Secretaria da Agricultura do estado do Mato Grosso do Sul. Apesar dos problemas, Rogério Beretta, a expectativa para a produção do milho é positiva no estado, o que foi feito nos anos anteriores para aumentar a área cultivada. Lucas, o Mato Grosso do Sul vem tendo um aumento considerável de área plantada de soja em torno de 5% a 7% ao ano. Nós saímos de uma área plantada ano passado de 3 milhões e 300 mil hectares de soja. Para esse ano, fechou 3 milhões e 520 mil hectares de soja. E isso vem acontecendo já aproximadamente sem safras. Nós, nas últimas 6 safras, tivemos um aumento de área plantada de soja de 1 milhão e 400 mil hectares. Todas elas em cima de áreas de pastagens degradadas, o que para o estado é muito bom, porque a conservação do meio ambiente é garantida. E o reflexo do plantio do milho é justamente o aumento da área plantada de soja, porque tradicionalmente a gente tem uma relação direta da área de milho com a área de soja. Em torno de 60%, 75% da área que é plantada em soja, ela é convertida em milho na safrinha. Nos anos em que o plantio de soja atrasa e diminui a janela de plantio, essa porcentagem reduz. Talvez a gente tenha, esse ano aí, menos de 70% da área plantada, mas a gente ainda tem uma expectativa de 1 milhão e 900 mil hectares de milho a serem plantados na safrinha. Então, a gente pode dizer que a consequência do aumento da área plantada de soja traz também trazer o milho junto nesse aumento de área plantada de milho na segunda safra. Este é o superintendente da Secretaria da Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul, Rogério Bereta. Muito obrigado por essa entrevista. Até um próximo contato. Um bom dia de trabalho para o senhor. Bom dia de trabalho para vocês também. Um grande abraço a todos os ouvintes. Agora um alerta. Foi lançado também pelo Ministério da Agricultura para os produtores de banana. O órgão está preocupado com a ocorrência de pragas nas plantações da fruta e o repórter Sérgio Pastor nos traz os detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento alerta agricultores e demais envolvidos na cadeia produtiva da banana para que reforcem a atenção quanto à ocorrência de sintomas da praga Fusarium oxporium FSP calbense da raça 4 tropical. Após a declaração de emergência fitossanitária nacional realizada pelo Serviço Nacional de Sanidade Agrária do Peru. Apesar de identificação na província de Sulana, próximo à fronteira do Peru com o Equador e longe da fronteira com o Brasil, é necessário reforço nas ações de vigilância e prevenção para impedir seu ingresso no país. Reconhecida como quarentenária, a praga consta na lista de prioridades do Ministério da Agricultura para prevenção e vigilância fitossanitária, por se apresentar como a maior ameaça para a banana e cultura mundial. O Ministério já está realizando tratativas junto aos demais países integrantes do Comitê de Sanidade Vegetal para viabilizar ações coordenadas em nível regional e reforça a proibição do transporte de material vegetal, como frutos, folhas e mudas de banana, solo e até mesmo material artesanal, como bolsas, chapéus, entre outros, elaborados com folhas ou fibras de bananeira. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Reta final do AgroLink News nesta quarta-feira. Vamos atualizar hoje os indicadores do arroz. A saca de 50 quilos do grão está sendo vendida a R$ 94,00 em Boa Vista, no estado de Roraima. Em Paranavaí, no Paraná, R$ 88,09. Em Turvo, Santa Catarina, o arroz sendo vendido a R$ 85,05. Já no Rio Grande do Sul, maior produtor do grão. Em Pelotas, o arroz está sendo vendido a R$ 90,05. R$ 87,00 é a cotação. Em Cachoeira do Sul e em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, o grão sendo vendido a R$ 86,55. Meus caros, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho